Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Estenda suas mãos Vamos orar pelos dizimistas Pelos ofertantes dessa obra Pai amado, Pai querido Aqui está Pai Seu dízimo, a sua oferta Que cada um de nós trouxemos Pai Com amor no coração Para a tua obra Pai Pai que venha a ser multiplicado Cada semente que foi plantada aqui na tua casa Senhor, Pai abre as portas As janelas do céu Derrama bênçãos Pai, sem medida Na vida de cada um dos nossos irmãos Que ofertaram e que dizimaram Na tua obra Pai Pai aqui eu te oro e te agradeço Pai em nome de Jesus, amém Vamos orar por nosso irmão Lucas Pai amado, Pai querido Aqui está teu filho Pai escolhido Desde do ventre da tua mãe Pai Pai ele veio para fazer A diferença Pai Pai então usa ele Como um canal de bênção Pai Na tua obra Que a partir de agora Não venha mais ser ele Mas sim Pai O Senhor Que venha estar falando Através da boca dele Pai Que venha deixar Aquilo que a gente Precisamos escutar Não o que nós queremos Pai Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Amados A paz do Senhor Igreja João Capítulo de número 11 Versículo de número 38 Quero agradecer ao Senhor Por essa oportunidade E dizer que Jesus é bom E fiel Quero agradecer ao meu Deus Pela vida da minha esposa Que tem sido uma mulher Aconselhadora Uma mulher de Deus E tem me ajudado muito Eu te amo João Capítulo de número 11 Versículo 38 Que diz assim Todos acharam Que diz assim Jesus outra vez Profundamente comovido Foi até o sepulcro Diga sepulcro Era uma gruta Com uma pedra Colocada A entrada Tirem a pedra Disse Jesus Disse Marta Irmã Do morto Senhor Ele já cheira mal Pois já faz Quatro Dias Disse-lhe Jesus Não falei Que se você crescer Veria a glória De Deus Então tiraram A pedra Jesus olhou Para cima E disse Pai Eu te dou graça Porque me ouviste Eu sei que sempre Me ouves Mas disse isso Por causa do povo Que estava ali Para que creiam Que tu me ouviste Depois de dizer isso Jesus Bradou em alta voz Lázaro Venha Para fora O morto saiu Com as mãos E os pés Envolvidos Em faixas De linho E o rosto Envolto Num pano Disse-lhe Jesus Tire as faixas E deixe-no Ir Amém Amados em Cristo A palavra do Senhor Jesus No livro de João Narra-nos Uma história De um homem Amigo de Jesus Lázaro Por ter Conhecido Jesus Ele estava Sempre Por dentro Do que Jesus Pregava E do que Jesus Dizia Por isso A Bíblia vai dizer Que Lázaro Era amigo De Jesus Certa feita Jesus está Em um lugar E Lázaro Chega uma notícia Que Lázaro Estava doente A beira Da morte Jesus Repreende A pessoa E diz Essa doença Não é para a morte Mas é para a glória De Deus A palavra do Senhor Jesus Ela é clara Quando se refere Que Jesus Amava Lázaro Jesus se emociona Jesus se comove A Bíblia vai dizer Que passa Não muito tempo Jesus vai até Onde Lázaro Estava Lázaro Já tinha sido Sepultado Lázaro Lázaro Já tinha sido Sepultado E a palavra De Deus Vai dizer Que quando Jesus chega Ele se comove Mais uma vez Ele se comove Mais uma vez Ele se emociona Mais uma vez A irmã de Lázaro Olha para Jesus E diz Senhor Em outras palavras Já é uma perda De tempo Estarmos aqui Porque já cheira Mal Senhor Senhor Não vai adiantar Estarmos aqui Clamando Buscando Orando Por quê? Porque já cheira mal Jesus chega Muda o protocolo Chama Lázaro Lázaro Sai para fora Para ver Para ver que Deus É Deus Que faz E opera Milagres Jesus olha E manda tirar A pedra Do meio Jesus chama 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 Lázaro Para fora E a irmã De Lázaro Diz Senhor É uma perda De tempo Eu quero dizer E ser boca De Deus Para você Que está aqui Nesta tarde Nunca será Perda de tempo Orar Para quem Deus Quer transformar Na minha E na sua vida Nunca será Perda de tempo Buscarmos A Deus Pela nossa Família Nunca será Perda de tempo Buscarmos A Deus Por algo Que é difícil Aos meus E aos seus olhos Não é perda De tempo Não é Marta Ela também Cria Que Jesus Iria Mas não Atrasado Ela pensava Que Jesus Tinha se atrasado Portanto Ela disse Senhor Já cheira Mal Eu aprendi Uma coisa Com minha mãe Que hoje Dorme no Senhor Ela dizia assim Meu filho Nunca Jesus Chega Atrasado E é verdade Ele nunca Chega Ele nunca Chegará Atrasado Ele chega No momento Exato Na hora certa Jesus Chegou Neste momento E fez O que eu E o que você Aos meus olhos Era difícil Ele mandou Tirar A pedra Nessa tarde Deus está Mandando você Tirar a pedra Da incredulidade Deus está Mandando você Tirar a pedra Da Prepotência Do orgulho Tire a pedra E você E você Vai ver O agir De Deus Sobrenatural Na sua Vida Tiraram a pedra Jesus Olha para o céu E dá graça Por quê? Porque ele sabia Que o povo Que estava lá Queria ver Não Lázaro Sai para fora Mas Jesus Emvergonhado No versículo No capítulo 10 O versículo 30 Vai dizer assim Eu e o pai Somos Um E no versículo 31 Novamente Os judeus Pegaram pedras Para atirar Em Jesus Os judeus Não criam Que o milagre Iria acontecer Eles não criam Que Lázaro Iria ressuscitar Quando Cristo Fala Que ele E o pai Era um só A revolta No coração Dos judeus Se aumenta E eles pegam Pedra Para atirar Em Jesus Talvez pegaram Pedra Para atirar Em você Falando que O seu sonho Não iria Se concretizar Falando que Você É só mais um No meio da multidão Mas eu quero dizer Para você Debaixo da unção Do Senhor Jesus Você está aqui Porque Deus Te escolheu Porque Jesus Escreveu O seu projeto E não há Borracha Que apague O que Deus Escreveu Aleluia Não há Se Deus Prometeu Ele vai cumprir Se Deus Falou Está falado Não criam Que Jesus Iria Operar Esse milagre Ontem eu estava Falando aqui Sobre os discípulos Que estavam Trancados Dentro De casa Com medo De sair Para que caso Saísse Aristides Não fosse morto Aí Jesus Chega No meio No meio Saiu 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 E foi É Crer Crer Em meio Aleluia 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 Amados irmãos Em Cristo Jesus Quando recebeu A notícia Que Lázaro Estava doente Ele se Comoveu Ele se Emocionou Porque Porque ele Ele era Amigo Jesus Estava Aqui Mas a Matéria Dele Era Como a Nossa Ele Estava Mas ele Era humano Ele sentia Necessidades Ele Tinha Sentimentos E Quando ele Recebe Essa Notícia Ele Se Comove Ele Se Emociona Aí Jesus Diz Assim Essa Doença Não é Para a Morte Mas é Para que O nome Do meu Pai Seja Glorificado Talvez O que você Perdeu Talvez O sonho Que se Frustrou Talvez A porta Que ainda Continua Fechada Para você Pode ser Algo Impossível Acontecer Mas quando Acontecer Vai ser Para que O nome De Deus Seja Glorificado Irmão Lucas Você Não sabe O que está Acontecendo Na minha Casa No meu Trabalho Na minha Família Eu também Não quero Saber Mas eu Quero Apresentar Alguém Que resolve O problema Que está Acontecendo Esse Alguém Se chama Jesus Cristo O único Que merece Ser exaltado E glorificado Aleluia Aleluia Jesus Logo Após A morte De Lázaro As irmãs De Lázaro Ficava se Perguntando Como que Jesus Dizia Que ele Era amigo De Lázaro Como Se eu Se eu Sou amigo De você Eu tenho Que prestar Reverência Pelo menos Na sua Cerimônia Fúnebre Ou não Jesus Não foi Jesus Foi Depois De Quatro Dias Aí A palavra De Deus Vai dizer Que quando Jesus Chega Ele Muda Todo Protocolo Ele Muda Toda A estabilidade Humana Que existia Naquele lugar Porque ele Chegou ali Foi para operar E não para ficar Olhando Lázaro No sepulcro Ele não foi lá Para Colocar A cabeça De Marta De Maria No homem E dizer Se acalme Vai dar tudo certo Ele chegou ali Foi para operar Um milagre E dizer para Lázaro Lázaro Sai para fora E Lázaro saiu Retire A pedra Da incredulidade Retire A pedra Da prepotência Do orgulho Da escassez Porque Jesus Quer Operar milagres Através Da sua fé Vocês estão Entendendo? Não adianta Queremos Colocarmos Dificuldade No É A frente Do dono Da vida Não adianta Não adianta Jesus chega Para quebrar O protocolo Mesmo Jesus chega Para fazer Mesmo Jesus chega Para transformar Mesmo Jesus chega Para libertar Mesmo Para restaurar Mesmo Para fazer Acontecer Mesmo Porque Ele É Deus Ele e o Pai É um só Muitos não creram Queriam Aprendejar Jesus Mas Jesus Calmo Sereno Meigo Porque Jesus Era assim Aonde Ele chegava Aonde Ele pregava A Bíblia vai dizer Meus amados Que desde o doutor Ao leigo Aristides Entendia O que Jesus Falava Tem pessoas Que quando Assumem A tribuna Elas falam Coisas Que nem Elas sabem O significado Do que falou Mas falou Para o que? Para o seu laurel Ficar bonito Para a sua Intelectualidade Ficar lá em cima Eu venho aqui Nessa tarde Dizer Que o evangelho Que eu prego É o evangelho Genuíno Que Jesus cura Salva Liberta E batiza E leva para o céu Esse é o evangelho Porque Jesus Ele era humilde Jesus Ele era Humilde Jesus era simples Jesus Ele era simples A simplicidade De Jesus Era tão grande Que no meio Da multidão No meio Da multidão Alguém toca Na orla Do manto dele Ele para E diz Alguém Me tocou E quando ele diz Alguém me tocou A mulher Que tinha tocado Nele Se esconde Com medo Por que com medo Porque Ela achava Que Jesus Iria também Crucificá-la Ela achava E ela se esconde Aí os discípulos Olham para Jesus E diz Mestre A multidão Te impressiona A multidão Te agarra Como que o senhor Pergunta Quem ele tocou E ele mais uma vez Diz Alguém me tocou Porque de mim Eu senti Saí poder A mulher Ela se Manifesta E diz Foi eu Quem te toquei Foi eu Quem toquei Nas olas Do seu manto E eu Fui curada Jesus olha Para a mulher Com um olhar Meigo Com um olhar Simples E diz Mulher vai em paz A tua fé Te salvou Jesus é Simples Jesus Ele é o único Que merece Ser reverenciado Na terra Jesus é o único E meus amados Irmãos Eu quero dizer Para você Que quando o morto Saiu do sepulcro Muitas pessoas Se admiravam Pelo milagre Que tinha acontecido Agora olhe Para o seu irmão E diga assim Você vai dizer Para muita gente Mas diga com fé Você ainda vai dizer Para muita gente Por este milagre Orava eu Naquele pocinho E Deus Me concedeu Vitória Por este milagre Orava eu Naquela quarta-feira E Deus Me concedeu Vitória Jesus Jesus chega Quebra o protocolo E opera O milagre Porque Jesus Ele é direto Ele não vai Muitas das vezes Somos nós Que chegamos Aparecendo Mas Jesus Quando a Bíblia diz Os discípulos Indo de Jerusalém Para Jerusalém Para Emaús Jesus aparece Mas ele aparece Costurando De mansinho Ele não aparece Fazendo Cheguei Chegando Sou eu Jesus Ele chega De mansinho E diz O que é que estão Conversando? Vocês estão falando Do que? Aí tem um Que pergunta Oxe, não está sabendo Do que aconteceu Não É tu O único Estrangeiro Mas Jesus Estava por dentro Do que estava acontecendo Jesus estava Por dentro Do que estava acontecendo Aí a Bíblia Vai dizer Que ele E os discípulos Vão a caminho De Emaús A Bíblia Vai nos dizer Que Quando eles Chegam perto De Emaús Já a noite Os discípulos Pedem para que Ele entre Na casa E fique Com eles Porque já era A noite Já era Perigoso Oh meu Senhor Fique conosco Deixe-nos Hospedar-nos Na nossa casa Fique conosco Essa noite Aí Jesus Fica Como de costume Aristides Era Obrigatório Todo Convidado Partir O pão Aí eu estou Vendo a imagem Olhe comigo Eu estou Vendo a imagem Jesus chega Aí os discípulos Diz Temos conosco Um convidado Especial Temos conosco Um convidado Especial E eles Dão o pão Para Jesus Partir A Bíblia Vai dizer Que quando Jesus Pega o pão E faz Assim Ele some Aí os discípulos Se perguntavam Um para com o outro Oh meu amigo O seu coração Não estava ardendo Quando a gente Estava vindo Não Aí disseram Um para com o outro Era Jesus Que estava Conosco A Bíblia Vai dizer Que eles Voltam Correndo Para Jerusalém Porque eles Tinham perdido O verdadeiro Encontro Com Cristo Você está aqui Porque marcou Um encontro Com Ele Você está aqui Porque Ele Marcou Um encontro Com você Esse encontro Que você não Precisa pagar Nada Esse encontro Que Ele lhe oferece De graça Para que a sua Vida Seja Transformada Por Ele Aleluia Jesus Muda Jesus Transforma Jesus Faz Acontecer Aquilo Que eu E o que você Não esperaria Acontecer Ele faz Ora Eu não imaginaria Que iria casar Com uma mulher Linda daquele jeito Deus Chegou Me apresentou E hoje Estamos casados Já já Ela vai ter um bebê É tudo Deus Quem faz Não adianta Você querer Colocar o dedo Aonde Não é chamado Porque quando Jesus Disse Eu vou Mas eu Vos Mandarei Um outro Consolador Para que fique Com você Você está entendendo A dimensão Dessa palavra Meus amados Irmãos Em Cristo Jesus Jesus chega Para mudar O protocolo Para aquilo Que eu E o que você Acha Acha impossível Acontecer Ele chega E faz Na maior Simplicidade Porque Jesus É Simples Aleluia Ele é o dono Da morte Ele é o dono Da vida Ele é o que faz Ele é o que desfaz Ele é o que liberta Ele é o que cura Ele é o que transforma É Ele que abre porta Onde não tem parede Então se você está aqui Em mais um dia De campanha É porque Deus te chamou Você não veio aqui Por impulsação Sua Coisa de modo algum Você veio aqui Porque Jesus te chamou Para transformar Sua vida Para transformar Sua família Para transformar A sua história Você não veio aqui Por acaso Foi Deus que te trouxe Foi Deus que te trouxe Muitas das vezes Eu me encontrava Em um estado Da minha vida Muito cruel Logo após Que eu perdi minha mãe Eu entrei Em uma depressão Profunda Vou contar um rápido Testemunho Para aumentar A sua fé Eu entrei Em uma depressão Profunda Depressão essa Que eu me cortava Todinho Tentei tirar Minha vida Duas vezes E uma dessas vezes Eu estava Em casa sozinho E o meu irmão Tinha saído Para trabalhar Nós morávamos No alto Da Conceição E ele trabalhava No Santa Clara Ele saia De bicicleta De meio dia Para chegar No Santa Clara De duas horas E nesse momento Eu estava Em uma angústia Muito grande E eu ouvi A voz de Satanás No meu ouvido Dizendo Pegue a corda Se você pegar a corda Os seus problemas Irão se acabar Eu peguei a corda Subi na cadeira Coloquei a corda Onde a minha mãe Dormia Meu irmão Saiu de casa Em frente A igreja católica Do alto da Conceição O pneu Fura Ele tinha dinheiro Para consertar A bicicleta Tinha E por incrível Que pareça A igreja Em frente Aonde o pneu Furou Tinha Uma borracharia Mas quando Jesus Tem algo Para operar Ele opera E ponto final Ele volta Para casa Quando ele volta Para casa Eu estou Com a corda Entre o pescoço Já para pular Ele bate Na porta Ele diz Não faça isso Porque eu Te amo E naquele momento Eu caí de joelho Porque mais uma vez O poder de Deus Tinha se manifestado Na minha vida Entenda uma coisa Eu caí de joelho Mas me levantei Uma nova criatura Eu me levantei E disse Aristides A partir de hoje Satanás irá ver A nova versão De Caio Lucas de Oliveira Eu era Estava num Estado Depressivo Não queria mais Me alimentar Não queria mais Me banhar Jesus chega Aonde eu estava E muda Todo o protocolo Me dando vida Me dando vida Me dando vida Queriam me criticar Falava Que era besteira minha Falava Que isso Falava daquilo Mas ninguém sabia Como é que estava Meu coração Depois que eu tinha perdido A minha mãe A minha base A minha estrutura Fora outra vez Que eu em Aracatina A casa da minha tia Tinha colocado veneno Dentro do copo E tomei todinho Numa quarta-feira À noite Eu começo a me debater Na cama A minha boca Espumando Minha tia Sem entender Me leva para o hospital Mais próximo Da casa dela Passei dois dias Na UTI Mas o milagre de Cristo Ainda estava em andamento Tem gente que diz Que Quem tem promessa Não morre Mas eu vou dizer Para você que morre Saúl Tinha promessa Não fez o que Deus mandou Morreu Saúl tinha tudo Para que Desse certo E deu certo Por um tempo Desobedeceu Jesus matou Deus levanta Davi Improvável Ninguém dava nada por ele Mas Deus Levantou Ninguém dava nada por mim Olhavam para mim Dizia que eu era Só mais um Que iria Ser dado Ao mundo do tráfico Ao mundo das drogas Jesus me tira De um canto Inapropriado E me coloca Na mesa dos príncipes Para sentar No meio dos príncipes Naquele dia Eu já Um pouco Estável Do que tinha Acontecido Me trazem De volta Para Mossoró O meu irmão Mais velho Elisiário Depois que perdemos A nossa mãe Ele nunca tinha Colocado álcool Na boca E hoje Infelizmente Ele é um Alcoólatra Mas eu creio Aqui você vai ter honra Aqui você vai ter um pai Aqui você vai ter uma família E eu fiquei E eu quero dizer Para os irmãos Que Deus me deu Uma família Eu quero dizer Para os irmãos Que Deus fez Com o que Ele prometeu No meio da morte Jesus tira E coloca A vida Opera o milagre Faz acontecer E eu estou aqui Para dizer Que Ele é fiel Amém Meus amados Fique todos Com essa palavra Em nome de Jesus Eu agradeço A Deus Por esta oportunidade Continue orando Por nós Continue orando Por nossa família Pois somos carente De vossas orações Que Deus abençoe Glória a Deus Que palavra maravilhosa Para edificar Nossa fé Esse aqui É o nosso Deus Né meus amados Vamos ficar de pé Para nós orar Encerrar o nosso Pocinho Senhor Deus Pai amado Nós agradecemos Por mais Essa rica oportunidade Pai Que o Senhor Continue abençoando A vida de Lucas E de cada um Que chega aqui Pai Que o Senhor Venha derramar Sobre a vida Bença de cada um Bença de cada um Pai Bença sem medida Chegando a Deus Aonde cada um De nós Não podemos chegar Que o Senhor Vá adiante De tudo e de todos Nos despede Nos despede Pai Para os nossos lares Posso abençoar a todos A você do Youtube Também Da plataforma Que nos acompanha Que Deus abençoe a vocês E logo mais a noite Em nome de Jesus Amém